Lembrei de ontem na escola, 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 lembrei de ontem na volta geral irmão, ai vocês cola pra cá também vêm, ou vocês vêm pra cá pra frente, vem, vêm geral, ou vocês vêm de trás, ou vocês vêm de trás ó, ou vem geral Vêm geral pra cá, vem, vem vem, geral geral geral, geral vem pra cá geral, E aí Drézze, E aí Drézze puxa esse bonde pra cá final, vem, vem passar energia geral, puxa geral Vem, vocês aqui vão, vem lá pra frente Vem, 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 vem Vem, bril, puxa a tropa pra cá Bora, bril Vou começar com todo mundo aqui Ó, HP, apareceu na live Vem, HP Não veio batalhar, né, HP Caralho, aí, olha quem brotou Até o sete brotou e todo brotou Puta que pariu Aí, Pedrinho, Pedrinho Não, não vou falar nada Vou falar nada Ei, ei, todo ao vivão Segue na roda Quem quiser, segue lá RC Adelaide Santamaro Se a gente estiver fazendo alguma misézinha Marca lá RC Adelaide Santamaro Quem quiser participar da nossa rifa Pelo que eu tô vendo hoje, acho que ainda não sai, né, amor Talvez semana que vem Pelo nível Semana que vem Mas vamos que vamos Aí, chega pra cá, vamos ficar à vontade Vai começar a final Seu final eu vou puxar Gira, bota a mão pro alto Girão, girão É, mão pro alto Girão, girão Girão, girão Isso é a rodada do santa mar E não as mães pro alto Geira, treira oval Ah, ah, ah Cool Puta que pra ele Bota a mão pro alto O gente quer Mantra a mão pro alto Bota a mão pro alto Boa 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 Tá ligado? Então eu deixo de falar Ei, tá ligado? Eu sei de esperecer Vou seguir o dia do mano, eu vou chegar lá Então, meu mano, eu vou fazer por vencer Deixe tu falar Até porque meu mano é liberdade de expressão Pra você poder fazer até a informação Para os moleque que tão aí também teus irmão É a sagacidade, liberdade de expressão Na expressão eu sinto a minha liberdade Tem amigo, sabe que tá infeliz Eu me sinto libertário, como lá atrás do alfim Eu também me sinto liberto Porque toda vez que eu pego o mic eu fico livre Porque tudo que eu faço é pelos amigos e pela família E pela cultura Tá ligado? Também eu me sinto liberto Porque às vezes eu me sinto até do inferno Só que eu prefiro me escrever no caderno No caderno é lá que eu me encontro, eu cu E o meu coração fica frio, te pedir Ei, você falou de Atlas É um dicionário mundial Eu prefiro um freestyle que é intercontinental Pra todas as pessoas Pra transmitir algo bom pra essas pessoas Pra essas pessoas, mas você é um bosta Eu sou atas porque eu carrego o mundo nas costas Ai, amigo, tá de navio, eu não tô a boa E se você não sabe, mano, o teu mundo é na coroa Ai, porque você é que eu carrego o mundo nas costas Porque você é um MC de bosta Mano, você carrega o mundo Mas você que é o culpado dessa porra ser o futuro MC de bosta Ei, vai se fubir Acabei de pisar em você Você tá ligado? Eu tô tipo Eu não tá perigo por você Ei, mano, eu só vou lá pro grupo Você é um amigo de bosta Já deu pra ver, meu mano, que isso é um lixo na resposta Não, você não pisou nele, não, meu camarada Você simplesmente pisou na tua própria cara Não olha na própria cara, não Não tá bom, eu não tô muito doido Eu falo pra você de não Ai, amigo, tá ligado Apoio do EQM Sabe o que é bom pra pisar nessa merda? Maquere Chega o rimando na trilha Você pisar nos amigos pra subir na vida Você acha que você é bom tentar Pode me pisar Na voz de você aqui e vai ralar Faça muito barulho para o primeiro round Aí, digão Chega um pouquinho mais pra cá Aí, aí Na moral, com todo respeito Só quem preferiu A gima do Pedrinho e do Digão à minha esquerda Levanta a mão e faz barulho Mas só quem preferiu A gima do 7 e do BN à minha direita Levanta a mão e faz barulho É isso BN e 7, primeiro round Fala comigo, Didier Delfar Fala comigo, Didier Delfar E aí Ei, ei, ei Então, se é que chega aqui no clima Agora meu mano Tu que é aquele cara da gima E agora mano É de pai pra filho Te botei no brilho Agora mano Vou te fazer ajoelhar nesse brilho Não, ajoelhar não, porque eu só me ajoelho pra rezar então E vou pegar a visão que eu tenho a missão Pra rir com esse fato você dá um mais de fusão Então você se ajoelha, se liga agora mano que você para na grelha Quando se liga, essa aqui é a economização Então ora pra ganhar do pedrinho e do tigão Ganhar do pedrinho e do tigão Mas não vai ter hoje sobre o pedrinho esporrão O W é sério, tá ligado? Me batar na altura Pedrinho, não dica sua postura Mandeve sua postura Até porque meu mano na linha da vida temo Já sabe meu parceiro que o meio de inferencia o final dela Até porque não tem ninguém que tinta a pena A postura, a realidade que eu faço A postura, porque isso é o livro de várias gotas O título que eu perdi, jogando na verdade eu tava ganhando Lembrando ao áudio passado que falou Queria me pisar, mas eu vou é te matar Eu chego rimando, porque você é comum Então vai me pisar, então chama lá pro cinto Não, vou é te matar Eu chego rimando, porque você é comum